E eu te pergunto, o show não pode parar? Enquanto nós tivermos esse tipo de olhar para essa arte milenar que se desdobrou dessa forma avassaladora e se multiplicou, não digo em todos os palcos que nós gostaríamos de vê-la, mas que se desdobrou através da comunicação moderna e que engloba o seu trabalho e a sua vida ali, eu acho que essa palavra não é bem entusiasmo, amor, dedicação, sacrifício, perseverança.